Jornal Cidade.net A passagem da chuva aqui rapidamente pela região melhorou a qualidade do ar, Burigo? Ah, sim, melhorou. Final de semana é a umidade relativa à tarde, ficou na casa de 70%. E essa semana vai variar entre 35% e 45%. E sempre que não temos mais previsão de chuva, o acumulado dessa chuva que teve no sábado foi de 17,4, Carla. A mais baixa, então, ao longo do feriado e até agora é a de hoje, 5,4? E 5,4, amanhã também está prevista essa mínima também em torno de 5, 6 graus. Tá certo, então, Burigo, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia. Um bom dia, boa semana a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.